Com quem está falando? Ai, mãe. Coisa de trabalho. Parece que o trabalho te deixa muito contente ultimamente. Tava uma delícia. Obrigado. Galera, estou com um pressentimento muito ruim. Por quê? Porque primeiro a Irina me fez aquelas perguntas estranhas e depois o Marcos, o que ele me disse da minha imagem, eu não gostei nem um pouco. Não, não tem que deixar que isso te afete. Se concentra em dançar, tá? Dançar. E qualquer coisa, se quiser ajuda com um passo, pede pra mim. Isso. Não, eu acho que não precisa. Tá bom. Obrigada. Até que no ensaio foi tudo bem. Bom, a não ser pela Chloe. Por quê? Ela também disse alguma coisa que você não gostou? Não, não, mas ela é muito obsessiva e me deixa mais nervosa. Hoje repetiu 20 vezes o mesmo salto porque tinha dobrado o dedo mindinho da mão quando estava no ar. Só um dedo? Que horror. Você não pode dizer nada, você é igual. Vê um garfo fora do lugar como da outra vez e já dá um chilique, né? É, eu me lembro. Amiga, queria aproveitar pra te pedir desculpas por causa de hoje. Por eu não querer sair na câmera, quando chegou o pessoal da festa e ritmo, é que essas coisas me dão muita vergonha. Ah, mas não precisa se preocupar. Eu que devia pedir desculpa. Eu devia ter percebido antes. O que quer dizer? Ter percebido antes? Que tal a dançarina me ajudar a arrumar um pouco a cozinha? Tá. Vão querer sobremesa? Vou. Tem maracujá? Não. Mas pode ser um sorvete. Sim! Pode ser? Sim. Vem comigo comprar então. Tá. Tem maracujá. Tá. Já voltamos. O que a Daisy quis dizer com... devia ter percebido antes? Não tenho ideia. Mas não dê importância. Às vezes, nem a Daisy sabe o que diz. É o Victor? Andamos conversando e... fiquei preocupada com ele. Sei que ele tá mal, mas... não tenho nem ideia do que eu posso fazer pra ajudá-lo à distância. Bom... se quiser... eu posso falar com ele. É sério? É. É sério que você faria isso, Tiago? É. Claro que sim. Muito obrigada. Você é um grande amigo de verdade. Uhum. Ai, meninas. Estava esperando vocês. Queria contar uma coisa. Eu também quero contar uma coisa.